É interessante, acho que conheci um pouco o contexto de formação política do Adolfo Gordo, que começa sua militância no período da chamada propaganda republicana, antes da proclamação da República. No caso, ele se forma na faculdade de Direito no final da década de 70, mas já militava na faculdade de Direito e depois vai participar do Partido Republicano Paulista durante toda a década de 80, antes mesmo da proclamação da República, e se destaca como militante, foi vereador, participou de todos os dez congressos que o partido realizou na província até 1888. O PRP se destaca do cenário político até em termos nacionais nesse período, por conta de que a própria literatura, a historiografia que trata de alguma forma esse período, acaba vendo, consegue perceber no Partido Republicano, um partido que se diferencia tanto do ponto de vista da luta em relação ao conflito com os partidos monárquicos, quanto do ponto de vista aqui internamente na província, como um partido que se organiza, se estrutura e consegue ter um eleitorado próprio, consegue, enfim, eleger e participar, sobretudo aqui da Assembleia Provincial. Então, ele tem presença permanente nesse período, sobretudo na década de 80, na Assembleia Provincial. Já em 81, ele volta com a participação com seis deputados, de um conjunto de 36 deputados. E, enfim, e também em termos de Assembleia Geral, que era, digamos, a Câmara dos Deputados na época, é o Partido Republicano de São Paulo que consegue ter a presença na Assembleia Geral, a única presença dos republicanos, que é em 1884, onde se fazem presentes como deputados gerais, o Campos Salles, aqui de Campinas, e o Prudente de Moraes. O que eu pesquisei foi focar realmente o município de Campinas e percebendo que, nesse período, é o principal núcleo eleitoral do Partido Republicano em São Paulo. Então, a importância de Campinas aí na estruturação, na direção, enfim, na orientação, e influência em termos de política do PRP é muito grande. Por quê? Porque Campinas, ele é o maior centro eleitoral. Obviamente que, nos padrões de hoje, muito pequenos, nós estamos falando aí de 500 a 1.000 eleitores, 2.000 eleitores no máximo, nesse período todo. E, enfim, em Campinas é que o partido consegue ter uma presença muito significativa na Câmara dos Vereadores, que era uma coisa, enfim, tinha uma certa relevância no período. Consegue eleger, no caso, no distrito eleitoral do qual Campinas faz parte, que, então, o sétimo distrito na década de 80, é que são eleitos, a maior parte desses deputados que participam da Assembleia Provincial, são eleitos pelo sétimo distrito, com exceção do Prudente de Moraes, que é pelo oitavo distrito. As lideranças principais gravitavam em Campinas. Então, temos o Campos Salles, o Francisco Glicério, o próprio Bernardino de Campos, que é um importante líder, ele acaba sendo eleito duas vezes pelo sétimo distrito, como deputado provincial. Campinas tem essa importância, a ponto de que é chamada, conhecida naquela época, entre os republicanos, como a meca da república, exatamente por ter essa capacidade de constituir um eleitorado fiel e que vota sistematicamente nos candidatos republicanos. No conjunto da historiografia, você tem duas grandes vertentes de interpretação sobre o Partido Republicano em Campinas. Uma mais antiga, que, na verdade, tem origem no Joaquim Nabuco, ele começa essa interpretação dizendo que, na verdade, o republicanismo está vinculado aos escravocratas. Ele representa uma reação dos escravocratas por conta, inicialmente, da lei do ventre livre. E essa interpretação, depois, é desenvolvida por um outro autor, José Maria dos Santos. Uma segunda linha nasce com o Sérgio Buarque de Holanda, a ideia de que os fazendeiros do Oeste Paulista, portanto, os republicanos, são progressistas. Tem uma mentalidade mais progressista do que outros fazendeiros e que, portanto, aderem, por consequência dessa mentalidade mais progressista, aderem ao trabalho livre e, portanto, à república. Mas, se você olhar com detalhe, fazer uma pesquisa mais detalhada, e o que a gente trabalhou, eu trabalhei no doutorado, é perceber que nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. A própria, enfim, tem toda uma historiografia a respeito da questão da transição, aspas, entre trabalho escravo e trabalho livre, e que você percebe que, na verdade, é uma hegemonia do interesse do capital cafeiro nesse processo. E os republicanos têm um compromisso umbilical, essencial com o capital cafeiro, quer dizer, de forma alguma querem romper. O compromisso com o trabalho livre dos republicanos é muito claro no sentido de ser um compromisso como a maioria, praticamente todos os que aderem, os fazendeiros, enfim, que aderem à defesa do trabalho livre, marcada por uma visão profundamente racista. a ideia de que o trabalhador branco europeu tem as virtudes necessárias para o trabalho, enquanto que o negro, o africano, os seus descendentes, não têm essa virtude, não têm essa tendência, essa vontade do trabalho. O Joaquim Nabuco, no livro Abolicionista, tem uma expressão que é os vícios do sangue africano, literalmente. Quer dizer, é o livro sobre o abolicionismo. Você percebe que toda a elite, inclusive os abolicionistas, nesse momento, tem ainda uma leitura muito racista em relação à questão do próprio trabalho escravo e da própria questão do trabalho livre. Há essa preocupação de mudança de regime sem afetar os interesses econômicos dominantes. Há essa preocupação de mudança de regime sem afetar os interesses econômicos dominantes.